E na mesma entrevista em que Israel Adesanya falou sobre a sua derrota para Alex Poitain, mais uma derrota, está 3x0 aí para o Brasileiro, duas do kickboxing e uma agora no MMA dentro do UFC. Ele também falou sobre seu antigo rival e adversário, Paulo Borrachinha, que ele venceu com extrema facilidade por nocaute e teve aquela sarrada ainda no final. Ele falou que gosta do Borrachinha, que acha o Borrachinha engraçado e que o segue no Twitter e adora ver as suas piadas, inclusive as piadas que o Borrachinha fez com ele mesmo. Adesanya falou que se o visse na rua seria uma coisa diferente, não seria como quando eles eram rivais. Ele iria cumprimentar de boa o Borrachinha, só que aí ele tinha que completar com uma zoeira. Ele falou, pô, eu iria cumprimentar o Borrachinha, eu ia falar, e aí cara, tal, tal, mas infelizmente não tem como eu desfoder o rabo dele. Infelizmente eu tive que falar, não vi outra maneira de falar isso aqui, mas foi exatamente o que disse aí o Adesanya. Cara, aquela zoeira do Adesanya, aliada àquele nocaute brutal, vai ficar para a história na cabeça do Borrachinha para sempre. Ele ainda disse que voltaria a enfrentar o Borrachinha assim e daria uma outra surra no Brasileiro. E o que eu acho disso? Acho que ele daria sim mil surras no Borrachinha, se enfrentasse o Borrachinha mil vezes, ele é muito mais lutador. O jogo do Borrachinha é de trocação, apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, e ele não tem nível para trocar com o Adesanya, não tem nível para trocar também, agora com o atual campeão, o Alex Potan. Então acredito que sim, o Adesanya é bem favorito contra o Borrachinha. O Borrachinha poderia tentar explorar o chão dessa vez, tentar explorar quedas? Poderia, mas não acredito que iria dar certo. O Adesanya dificilmente é mantido no chão por algum lutador nessa categoria. Então assim, acho que o Adesanya está certo e tem que zoar também, e o Borrachinha acho que não vai achar ruim, porque o Borrachinha é da zoeira também. E eu disse que é saudável, cara, um zoando o outro e criando conteúdo aí para a galera que é fã de MMA. Pô, muito bom, achei o Borrachinha muito engraçado ontem no Twitter, achei agora o Adesanya muito engraçado na sua resposta. Mas e aí, eu quero ouvir de você, qual a sua opinião? O que você acha dessa zoeira aí do Adesanya para cima do Borrachinha e do Borrachinha também para cima do Adesanya? E o que você acha aí do Adesanya, fala que curte o Borrachinha, que gosta do Borrachinha, acha que é da boca para fora? Ou ele está falando sério mesmo, que ele curte mesmo aí os memes do brasileiro? Não deixe de opinar aqui embaixo no capo de comentários, se inscreva. Se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona-se e dá notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das outras. Tamo junto, valeu e até mais.